Operação caça suspeitos de recrutar adolescentes para cometer assassinatos. É isso que eu falei, é isso mesmo. Até agora a polícia descobriu dois homicídios que teriam relação com os criminosos. Tiago Silva traz todos os detalhes do trabalho que envolve uma guerra entre traficantes. Fala mais dessa operação pra nós, Tiago. Pois é, traficantes e pessoas que agem, essas quadrilhas que agem dentro dos presídios. Foi uma operação, hoje cedo, colocou atrás das gadas pelo menos cinco pessoas. Uma já estava presa, quatro foram detidas durante a operação de hoje. Mobilizou vários policiais aqui da DHPB, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. E essa operação, o Jásson Goulart, se concentrou principalmente na região sul de Curitiba, na região do bairro Tatuquara. E veja você, conversando com o delegado Filipe Menezes, responsável pela operação de hoje, a quadrilha matava com requintes de crueldade. Vítimas eram mortas de uma forma bastante cruel, até pra, de repente, mostrar pro bando o poder aí dessa quadrilha. Quem vai explicar melhor pra gente como é que foi o trabalho da polícia, como é que foi a investigação. A investigação que durou cerca, né, começou no ano passado, é o delegado responsável pela operação, doutor Vitor Menezes. Delegado, a operação colocou atrás das grades essa organização criminosa que a polícia vem falando, envolvida com crimes cruéis ali na região do Tatuquara. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde telespectadores da Rede RIC. Sim, na data de hoje, né, por volta das seis horas da manhã, a quarta delegacia de homicídios, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, deflagrou a operação, tá certo, com cerca de onze mandados de busca e apreensão e também com seis mandados de prisão temporária. Trata-se de duas investigações, né, que culminou nessa operação policial. Então, temos uma investigação relacionada a um crime que aconteceu em março de 2022, em que era vítima a Reginaldo, né, esse rapaz, o Reginaldo, ele seria usuário de drogas, teria contraído dívida com essa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, não teria quitado suas dívidas e foi brutalmente assassinado. As notícias mostram que ele teria sido levado até um bosque ali no Terra Santa do Tatuquara e foi agredido, né, com soco, chutes, estocadas de faca e, inclusive, foi utilizado também um sanitário, né, contra a cabeça da vítima. Então, um crime bem brutal. Não contente com essa cena, né, vamos dizer, dantesca, os integrantes dessa organização criminosa também destruíram o corpo da vítima ao atiar fogo, né, chegaram até a colocar o RG por cima da vítima para que fosse identificado, mas o corpo já estava queimado. Também temos uma outra investigação criminal relacionada à vítima José Rodrigo Correia. Esse rapaz, ele teria, em abril de 2022, na madrugada de um dia de abril de 2022, teria jocosamente falado que seria integrante de uma organização criminosa do Rio de Janeiro, né, e ali no Tatuquara, aquela organização criminosa seria mais afeita à organização criminosa de São Paulo e aí, por isso, houve um princípio de briga, a vítima teria sido levada aos trilhos do trem ali na localidade do Terra Santa e ali foi executado a tiros. Mas é que teve essa desavença porque o rapaz falou, ó, eu sou da facção tal, eu coordeno a facção tal, aí eles, não, mas essa facção aqui não se cria, a gente é da facção rival e aí por isso que ele foi morto. Exatamente. Há relatos, inclusive, de que no momento de sua execução teria negado integrar, mas mesmo assim foi executado pelos integrantes ali da organização criminosa do Terra Santa. O delegado, tinha participação de menores, inclusive, nessa quadrilha, eles buscavam menores para participar dos crimes também? Exatamente. Então, fora essa organização é particularmente importante para homicídios, por quê? Porque não bastasse estar ligado diretamente ao tráfico de drogas, ainda recrutam adolescentes, né, em 2022 eram três os adolescentes que pertenciam e agiam em nome dessa organização criminosa e também praticavam diversos homicídios aqui em Curitiba. Há registro de que pelo menos três homicídios teriam sido praticados só na área da 4ª Delegacia de Homicídios. Essas pessoas, elas foram tiradas de circulação, tá certo? E agora a Delegacia de Homicídios pede para que a comunidade se engaje. Boa parte dessa organização criminosa já foi presa, ainda existe muito a ser feito, né? Então, por favor, que traga informações, ligue no 0800 6431 121, traga informações sobre outros crimes praticados por essa organização criminosa, notícia de armas, outros envolvidos, porque isso é muito importante no avanço da investigação criminal. O senhor está divulgando, inclusive, imagens de uma foragida, né, de uma mulher que participava dessa quadrilha. Perfeito. Na data de hoje, nós cumprimos, nós tivemos um sucesso relativo na execução desses mandados, prendemos cinco de seis criminosos investigados. Agora, essa senhora Miriam, ela já foi divulgada aí pelo Departamento de Polícia Civil como uma foragida, porque foi cumprido o mandado de busca e apreensão em seu endereço, né, e não se sabe o seu paradeiro, a família também não colaborou com o seu achado. Então, esse é o status dela, ela está foragida. Bom, é o delegado Vitor Menezes, da DHPP, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, dando detalhes e informações em relação à operação de hoje, resultando em pelo menos cinco pessoas presas. Acho que ficou bem explicado. Você tem alguma dúvida em relação ao trabalho da polícia registrado no dia de hoje, Jasson? Perfeito. Parabéns mais uma vez ao delegado Vitor. Obrigado, Thiago Silva, pelas informações.